Aconteceu, na semana passada, entre os dias 24 e 28 de março, o período de inscrição para o Programa de Mobilidade Regular do ESCRI, que, por meio de convênios, envia e recebe alunos intercambistas de diversas universidades ao redor do mundo. Já no primeiro dia, uma surpresa agitou os alunos. Diante da deflagração da greve dos funcionários, o ESCRI tomou a decisão de pedir para os alunos que se candidatavam para o período de 2014.2, que optassem por abrir mão de sua candidatura, ou de transferi-la para 2015.1, caso a greve se prolongasse. A medida gerou muita repercussão entre os alunos, sobretudo no grupo Intercâmbio da FRJ, no Facebook. Portanto, o TJFRJ foi até o fundão no gabinete do ESCRI para saber um pouco mais a respeito. O ESCRI já está em greve. Alguns servidores que têm funções gratificadas ou carros de direção, eles não aderiram completamente à greve. No entanto, vários serviços do ESCRI já não estão sendo oferecidos em função da própria greve. Porque nós já tínhamos uma equipe exíguida de apenas sete servidores e quatro deles não têm comparecido em função da adesão à própria greve, o que é um direito legítimo deles. A greve impede a realização do intercâmbio em 2014.2, não só em função da adesão do ESCRI à greve. Mas o intercâmbio depende, obviamente, de uma troca de estudantes. E o ESCRI não tem, primeiro, capacidade no momento operacional para enviar os alunos da FRJ, considerando as circunstâncias de greve. Mas também nós não teríamos capacidade para receber os estudantes estrangeiros na UFRJ. Porque a greve afetou diversos outros serviços, como os serviços oferecidos pelos protocolos, pela divisão de gestão documental, pelas secretarias acadêmicas, que, de certa forma, contribuem, e muito, na verdade, para o sucesso do intercâmbio. E que são fundamentais para o recebimento de alunos estrangeiros na UFRJ. O não cumprimento do edital vai ocorrer relativo a determinadas partes do edital. No momento da inscrição, o aluno poderia ter escolhido entre realizar um intercâmbio em 2014.2 ou em 2015.1, ou então um ano acadêmico completo. E nós preferimos não suspender de todo o edital, a chamada de intercâmbio, para não prejudicar os alunos que pretendiam sair do intercâmbio em 2015.1. E, de certa forma, dar uma opção para os alunos que gostariam de sair em 2014.2 para também reavaliar essa possibilidade para sair do intercâmbio em 2015.1. A greve foi um fator superveniente, não estava prevista a realização de greve. A deflagração de greve ocorreu uma semana antes do período de inscrições. Nós poderíamos ter cancelado o edital como um todo, mas preferimos manter e dar essa opção para os alunos, enfim, para não prejudicar totalmente a vida dos alunos. Nós vamos entrar em contato a partir do dia 15 de abril. Se a greve se prolongar para além do dia 15 de abril, de fato, a gente não vai conseguir mandar nenhum aluno da UFRJ para o exterior, nem receber nenhum desses estudantes estrangeiros que querem vir para a UFRJ. Por uma questão prática. Não é uma questão política nesse ponto, é uma questão prática. Nós não temos gente, nem nos CRI, nem nas unidades, para promover, de fato, o intercâmbio em 2014.2. Esse prazo já foi, enfim, informado antecipadamente para a reitoria, para a chefia de gabinete do reitor, para as unidades acadêmicas e para o Conselho de Relações Internacionais. Eu entendo as críticas dos alunos, os alunos têm direito a fazer críticas. Na verdade, o que eu queria é que os alunos façam críticas ao nosso trabalho. Para o SCRI, pelo menos, é muito importante ver toda essa movimentação, essa mobilização dos estudantes em torno do intercâmbio, para que assim a gente possa ganhar visibilidade na instituição, na universidade, e ganhar gente para trabalhar com isso, ganhar fôlego, colocar a internacionalização da universidade na pauta mesmo do conselho universitário. As pessoas não podem criticar o nosso trabalho só no Facebook, ou só no Twitter, ou só entre si. O ideal é que elas critiquem através da ouvidoria, para que assim a gente possa ter uma ideia de como a gente pode trabalhar melhor para, enfim, atender mesmo aos anseios dos estudantes e dos professores da universidade. Se você é um aluno daqui e se preocupa mesmo com a qualidade da instituição, é bom que você critique através da ouvidoria, porque assim nós teremos que tomar diversas providências. E você vai ter uma resposta oficial, vai ter certeza de que seus anseios foram ouvidos. E isso é um aluno daqui, a gente pode dar uma resposta oficial, e você vai ter certeza de que seus anseios foram ouvidos. O que é isso?